Oi, pessoal, sou a Maíra Zapater, sou colunista aqui do Justificando, sou professora de Direito Penal e doutora em Direitos Humanos. Bom, acho que está todo mundo acompanhando o caso que aconteceu aqui em São Paulo na última terça-feira, dia 29 de agosto, em que dentro de um ônibus na Avenida Paulista, um rapaz ejaculou no pescoço de uma outra passageira em um ônibus lotado. Ele foi detido em flagrante pelo motorista do ônibus e pelo cobrador, que mantiveram o rapaz ali dentro do veículo até a polícia chegar. Ele foi conduzido até a delegacia, mas, diferentemente do que muitas e muitos de nós esperávamos, ele não foi acusado do crime de estupro, e sim de importunação ofensiva ao pudor, que é uma infração de menor potencial ofensivo. E está respondendo em liberdade por esse caso, embora ele já tenha diversas outras passagens por delitos semelhantes anteriores. O rapaz teve o flagrante relaxado, aliás, a pedido do próprio Ministério Público, diferentemente do que a gente vê em casos de outros crimes, porque o juiz não considerou que houve ali estupro. Acho que é importante a gente dizer que, se fosse considerado estupro, esse caso seria juridicamente inviável ele ter sido colocado em liberdade. Crime hediondo, inafiançável, diversas outras passagens pela polícia por crimes semelhantes. Por que o juiz não considerou que era estupro? O crime de estupro consiste em constranger alguém a manter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Na decisão, o juiz disse que não configure estupro porque não há nem o constrangimento e nem a violência no ato que ele praticou. Acho que a gente precisa analisar essa decisão e pensar por que houve, sim, tanto a violência quanto o constrangimento. A violência aqui, no caso, existiu porque houve um contato físico com o corpo da vítima, houve uma vítima especificada que não consentiu, em momento algum, em praticar aquela conduta e participar daquele ato. Isso, de per si, já seria suficiente para configurar um crime de estupro. Em relação ao constrangimento, eu acho que é importante a gente destacar que, no direito penal, o constrangimento não tem o sentido que, muitas vezes, a gente usa no dia a dia, de dizer que a pessoa está envergonhada, está embaraçada. É constranger no sentido de obrigar. Será que dá para dizer que a moça não foi obrigada a receber aquele jato de esperma no pescoço? Agora, por que existem juízes que, nesse tipo de caso, fazem essa desclassificação do crime de estupro para a importunação ofensiva ao pudor? Não dá para a gente saber se foi exatamente esse o raciocínio do juiz desse caso. A gente não tem como saber se, de fato, ele acha que isso não é uma violência. Mas pode ter sido o caso de, embora ele entender que seja uma violência, de achar que o crime de estupro, com a sua pena mínima de seis anos, é exageradamente severo para punir essa conduta, no que ele tem uma grande dose de razão. Aqui a gente tem um problema que foi trazido pela Lei dos Crimes Edondos, aliás, só mais um dos problemas, trazido pela Lei dos Crimes Edondos, que aumentou a pena mínima de estupro de quatro para seis anos. E aí, depois, em 2009, quando a gente tem o aumento das condutas possíveis para configurar o crime de estupro, a gente tem uma situação super complicada, porque desde essa conduta do rapaz que já pulou no pescoço da moça dentro do ônibus, que evidentemente é grave, mas não tem a mesma gravidade, por exemplo, daquele estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado, com a moça ameaçada por fuzis, ela sendo filmada, enfim, uma situação de uma gravidade maior. Para o Código Penal, está tudo dentro do mesmo tipo, exposto às mesmas penas. Então, existem vários casos em que os juízes recorrem a essa desclassificação em uma tentativa de não dar uma pena tão elevada para algo que seria menos grave do que outras condutas similares. Agora, dar uma tipificação incorreta é a solução para a gente mexer num tipo penal que esteja inadequado? E, por fim, falar da questão da não decretação de prisão preventiva. Quem me acompanha aqui pelo Justificando sabe o quanto eu sou crítica e refratária ao excesso notório de prisão preventiva aqui no Brasil. Mas esse caso me parece um caso clássico, que a gente daria em aula de decretação de prisão preventiva se tivesse sido reconhecido o tipo penal do estupro. Com todas as passagens anteriores que ele tem pela polícia, crime com flagrante, com testemunha, autoria e materialidade ali evidentes, não ia ter muito o que falar. O problema aqui é que fica muito difícil não vislumbrar o machismo nessa decisão quando o juiz coloca textualmente que a surpresa da ejaculação no pescoço da moça não é violência. Como que isso não é uma violência? Esse não reconhecimento é que é um problema. Se o juiz estava preocupado com o problema da pena mínima do crime de estupro ser excessivamente alta para esse fato, essa conduta dele não contribui em nada. Se ele estava preocupado com esse rapaz ficar nas ruas, também não contribui em nada, porque até onde a gente tem conhecimento, ele não foi encaminhado para nenhuma política de assistência social, de saúde, etc., que pudesse reduzir essa conduta, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Esse tipo de justiça está contribuindo com alguma coisa? Me parece que nem com a garantia dos direitos do réu, nem com a garantia de segurança para as mulheres que estão sendo vítimas disso na rua.